Oi, oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu estou atualmente editando as minhas fotos. Já tem aqui no canal, na época que eu estava editando com o VSCO, Lightroom, Snapseed, então eu sempre estou mudando de edição de fotos, mas dessa vez eu voltei para o VSCO, não sei porquê, não sei pra quê, mas voltei. Mas eu estou editando de uma maneira diferente, então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui do lado pra vocês. O primeiro passo de tudo, sempre, é escolher a foto. Quase batendo uma foto aqui agora, nesse momento. Então, escolhida a foto, vamos lá para o VSCO. A primeira coisa que eu faço, então, é colar a edição da foto anterior do lado 10. E agora eu vou mostrar o que que tem. Tem o 04, que vocês estão vendo aqui, esse é o efeito 04, só que eu não uso ele no máximo. Eu uso ele assim, bem pouquinho, só pra ficar mais parecidinho. Aí eu vou em exposição e conforme a foto, ou eu aumento ou diminuo. Essa foto aqui está super iluminada. Deixar ela assim. Sempre que eu clico em cima, eu olho o antes e depois. Contraste. Eu diminuo um pouquinho o contraste, só pra que elas fiquem meio padrõezinhas, assim. Depende muito da foto, mas normalmente eu diminuo. A nitidez eu vejo conforme eu quero, ó. Tá vendo? Eu vou vendo, vai ficando menos ou mais nítido. Eu dou um pouquinho. Claridade também, eu deixo bem pouquinho. Aqui o tom de pele, dependendo se eu quero ela mais rosadinha ou menos, tá vendo? Então eu deixo aqui, um pouquinho mais rosadinha. Sem vinheta, sem granulação. Tem só o balanço de branco. Tem algumas fotos que eu deixo um pouquinho mais azulada, porque eu gosto mais azuladinha. E entre verde e rosa, eu já deixo mais no rosa. Aí, eu venho aqui primeiro e dou uma olhada se... Eu dou uma olhada pra ver se ela combina com o restante das fotos. Por exemplo, essa próxima aqui que eu colei, vocês estão vendo? Ela ficou muito azul. Então a cor da blusa, a cor da saia, não rolou. Tipo, eu vou ter que ver aqui o que que eu vou fazer, ó. Ai, o que que tá muito nessa aqui, ó. Será que é a saturação? Hum, pode ser. Será que é o balanço de azul? Ah, ó. Provável. Essa aqui tá muito azulada. Então, eu vou diminuir o balanço do azul. Às vezes pode ser que tem muito aqui do 0,4. Ou volta lá. Eu sempre volto e vou fazendo esses passinhos com mais ou menos, tá vendo? Vou fazendo esses passos pra que eu também encontre aí aonde que tá essa bendita. Aqui, ó, nesse HSL, ele vai ter as cores específicas. Então, por exemplo, o azul, ele tá bem saturado. Então, ó, aqui eu descobri. Tirei aí um pouco da saturação do azul. Vou dar uma aumentada na saturação geral da foto. E aumentar um pouquinho o rosado dessa pele. Agora, parece que tudo tá mais bonitinho, né? Tá mais... Tá mais bonito, ó. Ah, agora eu já gostei aí desse trio. Tá vendo? Já gostei, já achei que o trio ficou ótimo. Assim eu vou montando o feed. E, por exemplo, aquela foto que eu fiz da selfie aqui que eu editei, eu editei de um jeito. A outra foto do... que eu tava na rua, eu já mudei um pouco, principalmente, a saturação do azul. Aí, eu também uso o Snapseed. Por exemplo, tô aqui com a foto que eu editei da parede. Vocês tão vendo que a parede tá um pouquinho suja? Essas coisas assim, eu gosto de corrigir, por exemplo, com o Snapseed. Que ele tem essa parte do... Do band-aid ali. Daí eu acho que fica mais bonito, sabe? Acho que a gente pode usar o band-aid pra deixar a foto mais limpa, mais bonita, assim. Aqui, ó, tá bem sujinha aqui, esse aparelho, ó. Eu vou só ajeitando. E depois também eu posso pegar esse seletivo aqui. E dar uma embaçada, ó. Olha só a diferença, gente. Fica muito melhor, meu. Mil vezes melhor, já quase que limpei aí, ó. A rua. Só uma ajeitadinha. Inclusive, aqui, se eu quiser... Ah, essa blusa pra mim, Maria, ainda tá muito azul. Eu posso aumentar só a saturação do branco. E ela já fica aí, ó. Perfeita. Dei uma arrumadinha aí na parede suja e também na cor da blusa. Basicamente, é assim que eu edito as minhas fotos. Eu uso o A4, então, do ViscoCam. E com alguns ajustezinhos do Snapseed, que me ajudam em alguns momentos. Assim como também o... Ali mudar em questão de luz, de contraste, dessas coisas. É simples, mas eu acho legal, porque fica uma uniforma... Uni... Porque fica... Porque as fotos ficam uniformes, combinando entre si. Não gosto de colocar muita edição, mas acho que é uma edição legal. Então é isso. Se vocês gostam de vídeos de edição, de... Enfim, de dicas, essas coisas assim, me deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Me segue nas redes sociais. E se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau.